Ô Nerd, o que você vai fazer? Ah, senhora, tem uma senhora aqui. Oi, pai, pai, meu Deus! Meu Deus do céu, tá. Bora tentar fazer alguma coisa. Cadê Kevin? Não sei, eu não vou até agora. Faz uma magia. Tá bom. Achar... Par... Achar uma pessoa com o nome Parque. Achar uma pessoa com o nome Parque. Pera, aquele é o Kevin? É ele! Parque! 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 Parque, aparece! Parque! Parque! Peraí, é outro... É outro... É outro o quê? É outro... É outra maranha. É... Não é um hebreu no Parque. E o que que vocês me chamaram, hein? É de Kevin Parque. Pera, tem outro... Tem outro parque aqui. É... Lá em cima, mas o que... Pode chamar... Pode tentar chamar ele de novo. Tá. Essa magia deu errado, hein, nerd. Desculpa. Ai, Deus. Deus. Espósito da magia. Tá. Achar... Achar... Com pessoa com nome... Parque... Ai... Eita, pega. Tá. Achar pessoa com nome... Parque... Achar pessoa com nome... Parque... Gente, eu tô fazendo esse grito porque as pessoas ficam gritando de alegria por eles aparecerem no filme. A reação de sinéu. Nossa. Oi, tudo bem? Oi. Cadê? Peraí. Você é o outro Homem-Aranha. Quem é você? Peraí, eu tô confuso. Como assim? Os dois são os parques. O quê? É que... É que o multiverso... Abril... Abril... O quê? Tem um parque. Que lá em cima, que é o Homem-Aranha também, que nem vocês. Vocês e tal. Ele fez uma magia... Ele... Ele fez uma magia com um bruxo. Acho que não é um bruxo. Chamado Doutor Estranho. Doutor Estranho? Que nome é esse? É... E aí... E aí... E aí... Ele causou uma... Um multiverso... Com seus vilões. Tipo... Aquele cara lá com... Com... Aqui, o Doutor Octavius. Um cara chamado Doutor Norman Osborn. E outros. Vocês não são o Menente de verdade? Não. É... Sim, sim, somos. Então ficarem parentes. Tá bom. Ah, ah, ah... Spire, viu? Só que tá teia. Psh, psh. Nossa, então eles são... São eles de verdade. É. Ah, meu Deus do céu. Nossa. É. Agora vamos pegar aquele Peter... Aquele... Vamos... Então vamos atrás daquele parque que tava em cima. É, eu vi que é o MJ. Meu nome é MJ. E esse aqui é o Nerd. É Mary Jane? Não, eu sou a MJ. Não, eu sou a MJ. Não, é o MJ. Não, é o MJ. Ah, é uma longa pistola. Tá. Tá bom, né? E qual é o seu nome? Meu nome é Rikyano Park. E eu sou o Breno Park. Ah, tá. Vamos encontrar o Peter. O Kevin. Bora. O que é o Parker? É, agora encontrar aquele Peter... Kevin. 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 O que você tá fazendo aqui? Kevin. O que? Tem outras pessoas que são Homem-Aranhas igual a você. O que? O que você tá fazendo aqui? Calma. Eu sou o Kikyano Park. E eu sou o Breno Park. Vocês são mesmos? É. Nossa. E o que você tá fazendo aqui? Os seus bilhões estão ali. Pera. Então o Dr. Octav estava segurando você pela garganta. Então. É porque eu tava tentando salvar a Mary Jane. Eu não conheço essa tal de Mary Jane. É uma outra... É a minha namorada que... 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 Que faz... Que é atriz. Tris. 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 Uma atriz de novela? Não. Atriz de cantor. Tipo assim. Ah, tá. E lamento. Pela Mary. Ela morreu. Também tia tia tia. Eu também tenho uma tia. Amei. Mas só que ela não morreu ainda. Tá. Olha. Se vocês quiserem matar aqueles seus bilhões e... E... Se vocês quiserem matar aqueles seus bilhões e todos os seus universos... Podem ficar à vontade. Que vocês vão morrer sozinhos. Eu perdi o tio Ben. Hã? O que? Meu tio Ben morreu. Por minha culpa. E eu perdi. Eu perdi a Gwen. Você perdeu a Gwen? Eu perdi a Gwen. Ela é minha namorada também. Então... Vocês querem lutar... Com ele? Você quer que eu vá com vocês até a lutar contra eles? Sim. Eles... Eles falaram que rumaram um sustento sinistro. Sério. Sim. Então, bora. Bora! Bora! E pôr num laboratório que eu sei onde que fica. Beleza. Gente, não é melhor ativar aqui no laboratório do Dr. Stremmel. A gente parou no laboratório. E onde que fica esse laboratório, hein? Aqui, ó. Nossa. Esse lugar parece que me tá a Oscorp. Ah, Oscorp. É. Esse laboratório tá meio estranho, hein? Entra aí. Mostra. Eu entrei. Caraca. O laboratório legal. E aí. Bora fazer umas coisas. É. Não. Bora fazer os experimentos aqui. Bora. Faz os experimentos aí, gente. Tá bom. Vamos fazer aqui. Tum, tum, tum. Vamos fazer aqui uns experimentos aqui. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Ei. Ô. Ei, você. Que tá de cabeça cinta. O quê? Você tem amigo? Tenho. Legal. Sério? Sim. Só que ele morreu. Sério que ele morreu? É. Sério. E você? Também tem amigo? Sim. Só que ele morreu também. Como ele era um doente. De que nem... Que nem do seu universo. O... Aqui, ó. Só que ele era um doente. Que nem do seu universo, hein? Aqui, ó. É. Se como é. Ele tá... E o doente? Tá no meu universo? É. O doente tá no meu universo. É. Parque! Oi, oi, oi. Ah, desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, tá. Tá, ok. Faz um negocinho. Ô, ô, Riquelmo. Ô, Riquelmo Parque. O quê? Você vai pra essa... Você vai pra uma batalha com... Com esse uniforme de pastor aí? O quê? Olha que uniforme. O quê? Como esse uniforme tá aí? Claro. Eu... Eu guardei ele aqui quando eu... Quando eu chegar aqui nesse universo, ué. Que... Nossa. Mas... Olha. Bora! Sabe o que eu vou fazer? O quê? Tá. Aqui. Olha. Bora! Bora! Fazer esse experimento logo. É. Ó, pronto. A gente acabou o meu experimento. É. Mas antes, eu preciso mostrar a minha teia. Como assim? Qual é o vale do seu teia? Porque a minha é assim, ó. Ah, a minha é assim, ó. Como assim? Ué, você não vai fazer isso? Como assim? Meter... Alguém até fazer... Tchuk, 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 tchuk. Ué, como assim? Eu não sei. Tá. Acabaram aí? Pronto, acabamos. Agora vamos para uma batalha. Gente. Coloque aqui o portal aqui pro universo do... Pro, 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 tá. Tá. Portal leva os homens aranhas. Pro, pra, pra... Pra construção. Onde tá o guinaste? Vamos lá. Deixa eu gravar um vídeo aqui. E eu dou um aviso aqui pro JJ James e pra todo mundo. Olá. Bem-vindos. Hoje vamos dar uma mensagem do... Homem-Aranha. 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 Oi, galera. Me desculpe por ter... Ter matado o mistério. Porque ele tava tentando me matar. Mas... Mas se eu fosse um assassino, eu poderia ter matado vocês, tá? Mas eu não matei. Então é isso. E onde você está? Estou aqui numa batalha final com os outros homens aranhas. Olha onde eu tô. Olha aqui. Um guinaste? Nossa, que legal. É. Ai. Ai, meu Deus. Pronto. Já tá tudo resolvido. Pronto, pronto. Tá. Tá. Agora... Tá. Vocês estão bem aí? Estamos.